Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast Analista de Listação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista máster de licitações com o seu faturamento líquido em 10 mil reais ou acima de 10 mil reais por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no podcast, no episódio de hoje, eu vou responder uma dúvida muito comum. 1. Professora, será que eu posso participar de licitações em segmentos, em quinais diferentes do quinais da minha empresa ou da empresa que eu estou representando nessa licitação? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero já te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e também, se você ainda não é inscrito, além de se inscrever, ative as notificações no sininho para todo o material que eu coloco aqui em primeira mão chegue até você o mais rápido possível. E também, você, deixando o seu like aqui, me ajuda na divulgação do canal e a levar informações relevantes a pessoas que, como você, também estão precisando dessas informações. Então, vamos lá. Antes de nós adentrarmos aqui no tema do podcast de hoje, para você que quer ser analista master de licitações, você pode ser analista master de licitações representando a sua própria empresa, para você que tem ou quer abrir um MEI, uma ME, uma EPP. E para quem não quer abrir empresa, também é perfeitamente possível você iniciar a sua carreira, mesmo que você não tenha capital e sem abrir CNPJ, fazendo a representação de outras empresas, de CNPJs dos seus clientes. Assim, você tem uma carteira de clientes que você pode introduzir aqui no mercado das licitações ou até mesmo pessoas e empresas que já participam de licitações, mas que não utilizam as técnicas de um verdadeiro analista master de licitações e, por isso, acabam perdendo muitas licitações, muitas dispensas, muitas oportunidades. E com o seu serviço, você consegue alavancar o faturamento desses empresários e também conquistar o seu faturamento acima de R$10 mil por mês. E o primeiro ponto, então, uma dúvida muito importante até de quem já tem empresa ou, de repente, de um cliente seu que já tem empresa e vai te procurar para você prestar os serviços de um analista master de licitação ou ele chegar para você e falar, olha só, eu tenho aqui uma empresa, por exemplo, no ramo de materiais elétricos, né? E eu quero participar de uma licitação para vender produtos de alimentação, tá? Vou vender algum hortifrute ou vou vender leite condensado ou vou vender ervilhas, enfim, eu quero entrar em outras licitações. Eu encontrei aqui boas oportunidades de outros ramos. Será que eu posso participar dessas licitações com a minha empresa? E a resposta é o seguinte, você só pode participar das licitações nos segmentos que o seu contrato social ou o seu CCMEI está ali adequado. Eu vou te explicar como é que você resolve uma situação como essa, tá? Quando a gente vai participar de uma licitação, nós, como analistas de licitações, nós temos que coletar uma documentação daquela empresa que eu vou representar ou da minha empresa se eu for o meu próprio analista de licitação. Entre essas documentações, uma seara de documentos, nós chamamos de habilitação jurídica. O que é isso? Isso vai muito além da própria licitação. Não só o governo, mas qualquer pessoa, qualquer empresa privada, quando ela vai contratar um serviço, quando ela vai comprar um produto, tá? Aquela empresa, aquele empresário que abriu uma empresa, independentemente do porte da empresa, como eu disse, pode ser um MEI, um microempreendedor individual, pode ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio, grande porte, não importa. Ela precisa ter habilitação jurídica, que significa o seguinte, ela precisa estar ali, o seu escopo social, o seu objeto social, ele tem que já estar adequado para os segmentos que ela vai atuar. Isso, eu falei que vai muito além das licitações, porque, na verdade, é uma regra do Código Civil, que prevê que as empresas, elas não podem exercer atividades estranhas ao seu objeto social. Flávia, o que é objeto social? Explica pra mim. Quando você vai fazer a abertura de uma empresa? Vamos supor que hoje eu vou lá e quero abrir uma empresa para vender materiais elétricos para o governo, tá? Então, quando eu vou fazer a abertura dessa empresa, eu contrato ali um contador, porque é o contador que faz a abertura da empresa. Eu vejo muitas dúvidas aqui. Como é que eu abro empresa? Você não tem que gastar sua energia com isso. É o contador. Esse é o profissional que você vai consultar. Toda empresa tem que ter um contador, um contato de um contador. Por quê? O contador, além de ele efetuar a abertura da empresa, ele vai adequar o escopo social, ou seja, os segmentos que vão constar lá no seu contrato social da sua empresa, que você vai atuar, e é ele também que vai adequar os quinais. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, então, para você entender mais fácil tudo isso daqui. Quando você nasceu, provavelmente, sua mãe ou seu pai, ou alguém aí da sua família, foi lá e fez a sua certidão de nascimento, onde consta seu nome, data de nascimento, onde foi que você nasceu, seus dados, tá? A empresa é a mesma coisa. Você imagina quando uma empresa vai nascer, nós temos que fazer o chamado contrato social. É como se fosse a certidão de nascimento daquela empresa, tá? O MEI, o Microempreendedor Individual, ele é mais facilitado. Por quê? Porque o MEI, a gente pode fazer a abertura do MEI pela internet, e apesar de eu não precisar de um contador para fazer a abertura do meu MEI, eu, Flávio, tenho uma opinião muito formada sobre isso, tá? Sai muito em conta a consulta para um contador, e é uma vez só que você vai precisar desse procedimento. Você vai precisar ali de um contador uma vez só para fazer a abertura ali da empresa, mesmo porque esse contador, ele vai ser o seu contato futuro, por exemplo, para quando você começar a entrar nas licitações maiores, que você vai precisar ali, de repente, de um balanço patrimonial, é o contador que faz o balanço patrimonial, não é o analista, não é o proprietório da empresa, né? É lógico, a não ser que essas pessoas também sejam contadores, mas é o contador, o profissional habilitado, tanto para a abertura das empresas, quanto também para confeccionar balanço patrimonial, que é um documento que você faz uma vez, e você usa ali pelo ano todo, até mais de um ano, tá? Você utiliza ali o seu balanço patrimonial. Então, é um documento muito válido, porque uma vez feito esse documento, você vai conseguir participar de todas as próximas licitações no decorrer daquele ano com aquele balanço patrimonial. Então, é muito útil, é muito viável a gente ter o balanço patrimonial, tá? Apesar de existir ali a orientação, por exemplo, para fins tributários, as pequenas empresas, elas não precisam de balanço, mas quando a gente vai entrar numa licitação e aquele edital exige o balanço, nós temos que apresentar o balanço patrimonial, né? Então, o contador, ele vai fazer todas essas etapas para você, que são etapas da competência do contador, né? Toda empresa precisa ter uma contabilidade, precisa ter um contador, seja ele um escritório externo, né? Um contador externo, não tem problema, mas para fazer esses documentos que são fundamentais para quando a gente vai entrar ali no mercado das licitações. Então, quando a gente fala ali da questão dos quinais, veja só, se você abre um MEI, você tem o CCMEI, que é como se fosse o contrato social do MEI, porque o MEI não tem um contrato social, mas ele tem esse CCMEI, que é como se fosse um substitutivo, é a certidão de nascimento do MEI, e a partir de uma microempresa, empresa de pequeno porte, a gente tem o contrato social, o ato constitutivo, que é a certidão de nascimento da empresa, tá? Então, nesse documento, seja o CCMEI, seja o contrato social, seja o ato constitutivo, quando eu falo em escopo social, objeto social, é os segmentos que aquela empresa vai atuar. Então, vamos supor que a Flávia tem uma empresa de treinamentos. Lá no meu contrato social, o meu escopo, o meu objeto social, isso é a atividade que a minha empresa vai desenvolver, é uma atividade ligada ao setor de treinamento. Então, está lá por expresso, escrito, que aquela empresa, ela realiza serviços, né? Ele realiza ali treinamentos, tá? A partir do momento que eu quero começar a vender também materiais elétricos, isso vai ter que ser adequado no meu contrato social, então eu falo com o meu contador, ele atualiza o meu contrato social, e ele mesmo faz o link com os quinais, que são, na verdade, uma classificação da Receita Federal para fins tributários. Então, eu preciso estar alinhada o meu contrato social, o escopo social, o objeto social, os segmentos que eu atuo vão constar no meu contrato social, e os quinais que eu vou atuar também vão constar lá no meu contrato social, até que é para que eu possa ter a classificação correta lá na Receita Federal. Ou seja, se hoje eu estou ali com o meu contrato social, prevendo unicamente a atividade de treinamento, e também o meu quinais está conectado, prevendo unicamente a atividade de treinamento, eu não posso pegar uma licitação para vender hortifruti e entrar para participar. Se eu fizer isso, seja numa licitação ou numa dispensa eletrônica, eu preciso ser inabilitado, eu vou ser eliminada daquela licitação, né? E se você vai participar e o próprio pregoeiro, o próprio agente de contratação não verificar isso, os seus concorrentes, se eles estiverem minimamente preparados para participar daquela licitação, para analisar estrategicamente os seus concorrentes, eles já vão fazer esse link, eles mesmos vão entrar com recurso administrativo para que o órgão te inabilite, que você seja eliminado daquela licitação. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Flávia, eu posso participar de licitações, de segmentos ou quinais diferentes ao que uma empresa está adaptada? E a resposta objetiva é não. Mas você pode participar? Sim, como? Primeiro, adequando o seu contrato social, adequando os seus quinais, ou seja, você vai entrar em contato com o contador. Se você é o analista master que representa a sua empresa, você vai entrar em contato com o seu contador. Se você é um analista master que representa empresas de clientes e o seu cliente está muito tendencioso a participar de outros segmentos, você vai entrar em contato com o contador do seu cliente, com a contabilidade do seu cliente, e solicitar que eles façam uma alteração no contrato social para que seja incluído esse segmento que ele quer atuar e também que o contador faça o link, a relação com os quinais. Uma outra dúvida, aproveitando aqui o gancho, é muito comum as pessoas terem a seguinte dúvida. Poxa, mas será que uma empresa pode atuar no ramo de venda, de materiais, de prestação de serviços, de locações, aqueles conhecidos quinais de A a Z? E a resposta é sim, não tem problema nenhum uma mesma empresa ter várias atividades em vários segmentos, desde que o seu contrato social ou o seu CCMEI, né, e os seus quinais estejam devidamente adequados para aqueles objetos na qual a empresa pretende atuar. Isso não é só na hora de licitações, mas mesmo para as empresas que vão atuar no mercado privado, no setor privado, elas também precisam estar adequadas porque é uma regra ali do Código Civil. Então é essa orientação que você tem que passar para o seu cliente, no caso de você ser o analista que represente outras empresas, tá? E se você é o analista empresário, está aqui então a situação, tem que entrar em contato com o seu contador, fazer o ajuste, a alteração do seu contrato social, ele vai sofrer uma atualização, ele vai ser atualizado, e também os quinais, eles vão ser ali linkados de acordo com as atividades que você quer atuar, tá? E aproveitando também o gancho, não há problema nenhum, né? Muitas vezes os licitantes, os analistas de licitações, eles ficam com dúvida, achando que a empresa só vai poder participar das licitações naquele quinais primário, que é o primeiro quinais, né? O primeiro objeto, segmento para o qual a empresa foi fundada, para o qual a empresa foi criada. Por exemplo, a minha empresa, no caso, vamos supor, vamos supor que ela tenha sido criada para treinamento e consultoria, tá? Esses seriam os primeiros quinais, porém, existem os quinais secundários. Então, se hoje eu decidi, vou começar a vender livro, vou começar a vender material didático, eu faço alteração lá no meu contrato social, faço alteração nos quinais, meu contador vai fazer isso para mim, tá? E eu posso passar a vender materiais didáticos sem problema nenhum, desde que eu seja adaptado. Então, não tem problema nenhum a empresa ter vários quinais, tá? Está lá no quinais secundário, eu vou tentar desclassificar, vou tentar inabilitar, não vai conseguir. Ainda que seja nos quinais secundários, a empresa, ela foi formulada, né? Ela já tem a habilitação jurídica, o contrato social dela já foi devidamente adequado para ela atuar também naqueles demais segmentos, para o qual, durante o decorrer da vida ali da empresa, é totalmente normal novos segmentos, de repente, surgirem, elas verificam outros ramos de licitações e dispensas que elas poderiam entrar, que elas poderiam aumentar faturamento, e você, então, vai conseguir participar de licitações também em outros segmentos para essa pessoa, essa empresa que já é seu cliente, e usufruir também, além de alavancar os resultados dos seus clientes, da sua empresa, também da sua carreira aí como analista master de licitação. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se você quer mais conteúdos como este, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho, e eu te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você. e eu te vejo nos próximos vídeos.